Fala galera, sejam bem-vindos aqui no meu canal. O vídeo de hoje é para você que está entrando nesse universo dos monociclos elétricos. É normal no começo cometer alguns vacilos, mas calma porque hoje eu trago 10 erros mais comuns que iniciantes cometem. E o mais importante, viu turma? Eu vou mostrar como evitar cada um deles para que você tenha um rolê com muito mais segurança e tranquilidade. Então, bora aprender juntos? Mas antes, fica nesse vídeo até o final, porque eu trago uma dica bônus que vai trazer muito mais conforto para a sola dos seus pés em rolês mais longos. Belezinha? Tamo junto? I got my attention, baby And I can't make a move Like a child, a star for love I'll stay there as long as I have to I'll cry a river of tears That flows to the sea Baby, if you run away Baby, if you leave Galera, o primeiro erro comum é subestimar o uso de equipamentos de segurança. Muita gente que está começando acha que capacete, roelheiras e outros itens são exageros, né? Mas na real, isso é fundamental. Com as proteções certas, você curte muito mais o rolê sabendo que está protegido. Afinal, prevenir sempre é melhor do que remediar. Concorda? O segundo erro é a falta de paciência. Muita gente quer aprender a andar de monociclo muito rápido e acaba ficando frustrado quando não consegue dominar de cara. Mas galera, o segredo aqui é paciência. Aprender a lavar tempo e cada progresso é uma vitória. Não é uma corrida, viu? O importante é ir no seu ritmo sem pressa e daqui a pouco você vai estar mandando super bem e dando show por aí. O terceiro erro é andar com a calibração alta do mono. Muita gente começa usando a calibração padrão ou muito alta nos pneus, mas isso pode deixar o monociclo mais arisco e difícil de controlar. A minha dica aqui é simples. Se você está começando, baixa um pouquinho a calibração dos pneus. Isso vai deixar o monociclo mais estável e mais fácil de manobrar, o que ajuda muito no aprendizado. E é sério, viu? Confia em mim e deixa o pneu do monociclo um pouco mais murcho no começo. Vai facilitar demais. Pode acreditar, viu? O quarto erro é não praticar em áreas seguras. Muita gente se empolga e já vai direto para lugares cheios de obstáculos ou até mesmo ruas movimentadas. E aí, já viu, né turma? Para evitar esse perrengue, o ideal é começar treinando em áreas abertas, tipo estacionamento vazio ou parques, onde você pode focar no controle do seu monociclo sem ter que ficar se desviando de pedestres ou carros. E olha, eu sei muito bem a vontade de sair andando com o seu monociclo com a galera é grande. Mas calma, tudo tem só a hora, beleza? Você, é você mesmo, você quer ganhar um capacete totalmente de graça para andar com muito mais segurança por aí com o seu monocicletico? É galera, para quem é mais antigo aqui no canal, vai reconhecer esse capacete aqui, ó. É um capacete semi-novo, tá? Pode ficar tranquilo que ele está higienizado. Ele é da marca NoRisk, modelo Titânio, e eu vou estar aqui, eu tive a brilhante ideia de estar presenteando para alguma pessoa que está sempre aqui engajando no canal. E para você concorrer esse capacete aqui, é muito simples, tá? Só basta você estar comentando algum vídeo aqui do canal. Quando o canal atingir ali a marca de 15 mil inscritos, eu vou estar ali fazendo uma live e vou estar escolhendo aleatoriamente ali um vídeo e também algum comentário. E o sortindo irá levar esse capacete. Caso a pessoa não se manifeste, né? Eu vou escolher outra pessoa até alguém ganhar esse capacete aqui. Então, para participar está muito simples, tá? Eu poderia estar vendendo esse capacete aqui, mas eu decidi fazer, né? Esse agrado para todos vocês aí que estão sempre me ajudando. Beleza? O quinto erro é o famoso excesso de confiança. Depois de alguns dias praticando, muita gente se acha expert e começa a riscar em manobras ou acelerar demais. Mas calma aí, piloto, vai devagar. Confie no processo. O monossicletico exige tempo e prática. E não tem atalhos para isso, não, viu? Sabe aquela frase, devagar e sempre, aqui vale ouro. Quem corre, tropeça. E no monossicletico, essa frase faz total sentido. O sexto erro chega até a ser clássico. Andar em altas velocidades. Eu sei, eu sei, a velocidade é tentadura. Mas sem experiência, você corre o risco de perder o controle rapidinho. Então, para evitar qualquer susto, primeiro domine bem o monossicletico em baixas velocidades. Só acelera quando você estiver 100% confortável e no controle. Confie em mim, andar rápido é super legal. Mas se der algo de errado, o tombo não é nada divertido. Sétimo erro, desconsiderar as condições do terreno. Muita gente acaba ignorando um detalhe que pode fazer toda a diferença. As condições do terreno. Tem buracos, pedras e superfícies escorreadias que, se você não prestar muita atenção, pode derrubar bonito, viu? Para evitar isso, sempre fique ligado no seu percurso. Terrenos irregulares ou molhados exigem muito mais cautela. E fala sério, né? Mesmo você usando um pneu off-road, você pode cair também. Olha, vai por mim. Vale a pena prestar atenção no seu trajeto do que acabar no chão. Oitavo erro, não usar sinalização. Olha só, às vezes, quem está começando esquece de coisas simples. Tipo levantar a mão quando vai virar ou parar, né? Isso acontece, gente. Mas é perigoso. Como evitar isso é muito simples. Sempre sinaliza o que você vai fazer. Levantar a mão, dar um toque. Mostra para a galera ao redor qual a sua intenção. Isso evita um monte de acidentes e deixa todo mundo mais seguro. Nono erro, não conhecer os limites do equipamento. Galera, subestimar o que o monociclo pode aguentar é uma cilada, viu? Seja a velocidade, autonomia ou até a capacidade de carro. Não dá para vacilar com isso. Como você pode evitar isso? Muito fácil. Dá uma lida nas especificações do seu mono e entende bem o que ele consegue te entregar. Respeitar esses limites não só vai garantir que ele dure muito mais tempo, como também vai garantir a sua segurança. O último erro é não entender os avisos do monociclo. Muita gente ignora quando ele começa a dar sinais que algo está errado. Como evitar isso? Simples. Aprenda o que cada alerta quer dizer. Por exemplo, o put-off é quando o monociclo desliga o motor automaticamente quando certas condições críticas do mono são atingidas, como excesso de velocidade, sobrecarga da corrente ou baixa tensão da bateria. E tem também o T2 Back, que é aquelas inclinações do pedal para trás te avisando que você já está passando da velocidade máxima do mono. Já o T2 Doll é quando o monociclo esquina para trás forçando você a descer dele. Geralmente isso acontece após uma freada brusca com a bateria a 100% de carga. Fique esperto com esses sinais, viu turma? Ah, e se você quiser entender melhor todos esses avisos do mono, eu fiz um vídeo recentemente sobre isso. Evite quedas e entenda o put-off e outros alertas de segurança. Dá uma conferida lá para você ficar por dentro e garantir a sua segurança. Beleza? Ah, e olha só, antes que eu me esqueça, eu tenho uma dica super importante que faz total diferença, especialmente quando você pega o seu monociclo e percorre longos trajetos com ele, que é cuidar bem dos seus pés, viu? Depois de alguns quilômetros rodando, é normal que eles comecem a doer ou até mesmo dar aquele formigamento chato. E como evitar isso, galera? É muito fácil, escolha um calçado com pontas mais largas para evitar que os dedos fiquem ali apertados. Sapatos muito justos podem causar aquele formigamento incômodo durante o passeio. Outra dica, prefira modelos de cano longo, que proteja ali a canela e o tornozelo de impactos. E se você quiser levar o conforto para um próximo nível, invista em palmilhas de gel. Isso vai transformar as suas viagens longas em algo muito mais agradável. E olha, pés confortáveis é igual passeio feliz. Não tem mistério, é só alegria. E se mesmo assim você sentir a sola do seu pé doendo, faz que nem eu, inverte um monociclo com opção de banco e explore essa outra forma de pilotar. Confort total não é só isso, galera. Esses foram os 10 erros mais comuns que os iniciantes em monociclo elétrico cometem. E como vocês podem evitá-los? Preste atenção, viu? Pratique com calma e curta cada rolê com o seu monociclo. E agora eu quero saber, já comentou algum desses erros? Conte aí nos comentários e não esqueça de deixar aí o seu like, porque isso ajuda pra caramba aqui pra mim na plataforma. Se inscreve no canal, compartilha com um amigo que também esteja iniciando aí nessa tribo. E além disso, me segue no Instagram pra acompanhar conteúdos exclusivos e ataliações diárias sobre o universo dos monociclo elétricos. Estou sempre postando dicas, novidades e muito mais por lá. Então anota aí, é arroba canal Edu Danfas. Ah, e lembre-se, aproveite ao máximo a sua experiência com os monociclo elétricos. Te vejo no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!